Então, temos um espelho côncavo e um objeto colocado sobre seu centro de curvatura, perpendicular ao eixo principal. Raios de luz paralelos ao eixo principal refletem-se na direção do foco. Com uma régua, encontramos o ponto simétrico ao ponto objeto. Observe, raio de luz que incide no vértice reflete-se pelo vértice e passa através do ponto simétrico. O vértice dos raios de luz que emergem de um sistema óptico define um ponto imagem, seria este ponto. Os raios de luz que emergem do sistema óptico convergem, portanto, este ponto é um ponto imagem real. Aí, forma-se a imagem do objeto. Esta imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, é de natureza real e invertida. Esta foto ilustra a formação desta imagem pelo espelho côncavo. Observe que a dimensão da imagem da vela é igual à dimensão do objeto vela, invertida.